Oi, oi, clubes. Eu sou a Fefe Oliveira e faço a Mercedes e a Delayla no Clube 57. Vamos perguntar para os meus amigos o que eles fazem para viajar no tempo. Eu uso o meu telefone. Como seria isso? Eu quero fazer também. Na galeria de fotos e vídeos, você pode viajar no tempo, indo a qualquer ano, data, hora e é realmente muito divertido. Por isso, eu vou ter fita. Olha só quem está aqui. Olha! Você e eu? Nós duas, no dia 6 de março de 2020. O cheiro de algumas comidas me levam a momentos que guardo no coração. Por exemplo, me lembro da minha infância quando como uma salada russa. Receita da minha avó. Laura Rosger como a Macarena. Gosta muito da moda em viajaria com a minha coleção de sapatos e de botas. Você olha no seu closet e vê seus sapatos. Tipo, essas botas eu ganhei do meu pai para uma formatura. E você, como viaja no tempo? Isso, fala. Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti